Por que que eu acho que a gente tem que considerar também o anúncio como um custo? Quem é meu aluno sabe muito bem que a gente passa um bom tempo do DPR dividindo seus custos em fixos e variáveis. Pra mim, é uma parte essencial do seu negócio você ter um custo fixo mensal separado pra você investir em anúncios. Senão, né, Ricardo, a gente acaba não investindo. E o negócio é sempre estar investindo, independentemente se a sua pousada tá cheia ou se a sua pousada tá vazia. E quando você coloca isso como um custo fixo que todos os meses você vai ter que usar pelo menos uma parte desse orçamento você vai ter que usar ou até pode fazer mais em épocas que você esteja precisando mais mas você colocar isso como um custo da sua pousada é importantíssimo pra você criar constância nesse investimento. Porque, é claro, depois que você tá lá pagando tudo isso ele vai ser um investimento sim, porque é um custo que vai retornar pra você lá no final. Deu pra entender minha lógica aí, Ricardo? Ou você acha que eu tô falando besteira? Não, deu sim. Na verdade, galera, a gente tem que ir até um pouquinho mais fundo, né? Se a gente quiser entender realmente o porquê que isso é um custo e também é um investimento. Primeiro, vocês têm que ter em mente que o investimento em si, na maior parte, ele é um dinheiro que você pega, você coloca em alguma coisa que vai gerar um resultado, certo? Mas no momento inicial, você precisa se dispor dessa grana, tá? Só que aí entra um detalhe muito importante. Aqui, a gente não tá falando de um investimento único, de algo que você vai fazer uma vez e beleza, isso já deu o retorno ali e acabou. Não, é algo que você vai ter que replicar mensalmente. E com isso, ele entra aí na tua tabela de custos. Por quê? Porque você pode se planejar, você pode pegar e montar toda uma estratégia de como que você vai fazer, por exemplo, a tua reserva a pagar esse investimento barra custo, tá? Então, isso é muito importante, que você saiba olhar pra esse investimento dos anúncios justamente com esse olho crítico, de até onde ele é o meu investimento e como que eu vou incluir ele dentro dos custos pra que a minha diária pague por isso. Porque, afinal de contas, não adianta nada você estar lá anunciando e você não considerar isso no preço da tua diária. Porque, senão, você vai estar dispondo de um dinheiro e aí, quando você estiver recebendo, meio que isso aí vai ser tirado do teu lucro. Pra que isso não aconteça, você tem que saber calcular esse custo. Tô certo, Nath? Tá certíssimo, Ricardo. Então, gente, tá vendo como as coisas, no final, a gente tem que dissecar mesmo, bem ao fundo, pra vocês entenderem. Senão, no final, o anúncio acaba ficando igual a mesma coisa que você pagar uma comissão fixa pra booking ali. Não é isso que a gente quer que vocês façam. A gente quer que vocês anunciem todos os meses. Até porque a prática leva à perfeição, não é mesmo? Exatamente. Eu sou super partidário, tá? Que o anúncio, ele parece muito ser difícil no começo. Poxa, eu não sei fazer. Ah, até funciona, mas a galera tem que saber fazer. Não, beleza. Eu concordo que um anúncio, ele tem ali as suas regras, ele precisa ter as diretrizes ali certinho, seguir o que precisa, mas isso não é algo que você precisa fazer uma faculdade pra aprender, não, tá? Então, a galera, muitas vezes, fala assim, tipo, ah, eu tenho que aprender porque é muito difícil e tal, como se você tivesse que estudar cinco anos da tua vida pra você saber colocar uma campanha no ar. E vamos concordar que o negócio não tem nada disso, tá? Você precisa de uma metodologia, sim, mas isso é muito simples e pessoas de qualquer idade podem, sim, fazer. Então, não fique com esse limitador de que é algo impossível, que você não vai conseguir fazer, porque à medida que você faz a tua primeira campanha, automaticamente a próxima já vai ser mais fácil e a sequente também. Então, quanto mais você fizer anúncios, mais simples, mais rápido e muito mais fácil, eles vão ficar pra você. O que você precisa é dar os seus primeiros passos, tá? Então, foca aí. Eu vou dar o meu primeiro passo em relação a anúncios e eu espero que essa live aqui ajude vocês a fazer isso, tá? Muito bem, gente. Olha, eu acho que tem muita gente aqui, já vi até nos comentários aqui, o pessoal falou, né, realmente, mas se você não sabe fazer, você pode estar jogando, esse investimento pode estar virando um desperdício no final, né, Ricardo? E acho que a gente tem que conversar um pouquinho sobre isso também, tá? Não é fazer o anúncio e largar ele lá, tá, gente? Tem muita gente que faz isso, tá? Faz o anúncio, larga lá, nem toma conta do que está acontecendo, não vê os resultados, não vê se aquele anúncio está dando certo, não vê se tem que fazer algum ajuste. E esse é um dos maiores erros na hora que a gente está fazendo o anúncio, não é mesmo, Ricardo? Sim, na verdade é o seguinte, um anúncio, ele não é só você colocar algo no ar e esperar que o Facebook vá fazer mágica, tá? Ele tem todo um processo e a construção de um anúncio, vamos tentar resumir um pouquinho para vocês aqui, mas ela é o seguinte, eu preciso de, primeiro, uma oferta atrativa e friso aqui, oferta não é desconto. Muitas vezes você nem precisa colocar um valor dentro de um anúncio. Vou dar um exemplo, eu posso anunciar, por exemplo, uma oferta de valor, de conteúdo, algo que não tem nada relacionado às minhas vendas, por exemplo. Vou dizer para você que isso é uma das coisas que eu mais faço aqui no Viver de Pousada, por exemplo. Então, ah, eu quero mostrar para vocês uma live que foi muito legal, um podcast que a gente fez assim como esse aqui, e eu gostaria que vocês assistissem mais. Então, o que eu faço? Eu vou lá e crio um anúnciozinho, onde eu destaco as coisas boas que eu falei, que a Nath falou aqui de dentro dessa live, tá? E aí, quando eu estou fazendo isso, basicamente eu estou ofertando para vocês algo que, nesse caso, é 100% de graça, vocês podem vir, clicar e assistir as lives, mas é uma oferta. Então, eu estou trazendo para você isso. Então, esse é o primeiro ponto de um anúncio, você ter uma oferta para você atrair. Atrair o quê, Ricardo? Você precisa atrair antes do cliente a curiosidade dele, certo? Então, esse é um ponto fundamental para um anúncio. Segundo ponto, depois que você tem a curiosidade, você já montou ali o que você quer mostrar, você já tem a tua oferta, o que você quer oferecer, precisa entender para quem você vai mostrar. Por quê? Tem linguagens e linguagens. Vou dar um exemplo claro aqui. Um público que tem 18 anos é completamente diferente a linguagem que eles usam de um público que tem 60, por exemplo. Então, com base no público que você escolhe, você vai ajustar a tua linguagem, você vai ajustar as tuas imagens, o que é interessante para um, o que é interessante para o outro, certo? Então, tem que ter um público. A gente chama isso aqui de hóspede-alvo. Quando você tem um hóspede-alvo, consequentemente, você consegue fazer um melhor anúncio. E, por último e não menos importante, você precisa de direcionamento. Então, quando a gente fala de direcionamento, o que eu estou querendo dizer? Não adianta você pegar e colocar uma foto e você esperar que a pessoa que está lá do outro lado, que está recebendo essa foto, ela vai adivinhar o que você espera dela. Vamos colocar assim. Então, tipo, eu quero que você clique no link, eu quero que você me dê o teu e-mail, eu quero que você me ligue para fazer uma reserva, que você mande uma mensagem para mim no WhatsApp, mas em nenhum lugar do meu anúncio eu falo isso. Então, eu não estou direcionando. Basicamente, eu estou esperando. Isso é a mesma coisa de você pegar e falar assim, tipo, ah, eu não tenho cliente, eu não tenho cliente, vou fazer uma oração aqui, vou pedir para Deus me mandar, mas você mesmo não ajuda, não facilita o trabalho. Então, o que acontece? Ficar esperando demais de um anúncio também é complicado. E para isso, esse passinho do direcionamento é o que ajuda bastante. Quando você quer fazer um anúncio, basicamente você precisa focar nesses três passos. Só que antes disso tudo, eu quero que vocês entendam uma coisa sobre o anúncio. Basicamente o seguinte, quando a gente está falando aqui de anúncio, quando a gente está falando de novos hóspedes, a gente está falando de mais dinheiro para pousada, certo? E como o tema da aula aqui é a questão de investimento, eu tenho que ponderar o seguinte, o que faz um anúncio ser bom e o que faz um anúncio ser ruim? Um desses tópicos é uma sigla que muita gente já deve ter ouvido falar, mas que ainda não entendeu, certo? Você define um bom anúncio pelo ROI. Você sabe aí o que eu estou falando? Você já ouviu falar sobre ROI? R-O-I. Sabe ou não? Comenta aqui comigo se vocês sabem ou não. Mas, querendo ou não, o ROI é o que vai definir, se o teu anúncio é bom ou se é ruim. Mesmo que você siga o passo a passo, você sempre vai precisar comparar esse índice do teu ROI. E por quê? O que é o ROI, Nath? Conta para a galera aí. Então, gente, o ROI, na verdade, é uma sigla que se usa muito na questão dos anúncios, mas também se usa muito em investimentos no geral, tá? Então, por exemplo, muitas vezes a pessoa pergunta, qual que é o retorno sobre o investimento? O ROI é isso mesmo, né? O retorno sobre o investimento é a sigla em inglês, tá? Então, em inglês é Return Over Investment, por isso que ficou o ROI, mas nada mais do que é o retorno sobre o investimento. E você pode usar esse indicador na sua pousada também. Quem nunca investiu todo o seu dinheiro próprio na construção da pousada e quer saber em quantos anos que aquele investimento vai se pagar para você? O ROI aplicado aos anúncios é exatamente a mesma coisa. É o quanto aquele anúncio, aquela quantidade que você investiu num determinado anúncio, retornou para você. Ou seja, quantas reservas aquele anúncio, propriamente dito, fez com que você estivesse na sua pousada. Você já parou para fazer esse indicativo? Eu já vi muito pousadeiro anunciando e falando, ah, foi legal esse anúncio aqui, eu ganhei um monte de like. E, peraí, gente, esse não é bem o intuito do seu anúncio, o seu intuito de gastar dinheiro para que uma postagem, um vídeo, alguma coisa apareça para mais pessoas, é você ter um retorno daquilo. Pode ser que aquilo não seja de imediato, é claro, mas você precisa saber exatamente. Olha, eu estou investindo aqui R$10 nesse anúncio, ele vai me retornar uma reserva de R$200, por exemplo. Olha, foi bem legal, né? 5% do valor da reserva ao invés dos 13% da booking lá. Já valeu muito a pena. Então, a gente tem que começar a entender um pouquinho sobre essa questão do retorno daquilo que você investe. Isso vale para tudo, tá, galera? Do mesmo jeito, se você estiver aí pensando, ah, eu vou investir numa piscina aqui. Ok, você vai investir numa piscina. Colocar uma piscina na sua pousada vai custar quanto? E quanto você vai poder aumentar o valor da sua diária nesse meio tempo? E o quanto isso vai representar no aumento da sua taxa de ocupação? Aí você pode tomar uma decisão, se colocar uma piscina é bom ou não é. Com anúncios é a mesma coisa, né, Ricardo? E eu quero colocar um gancho aqui, porque você comentou a coisa do planejamento. Muitas vezes o povo faz o anúncio ali de qualquer jeito, sem pensar no intuito que aquele está fazendo. Se o intuito do anúncio é realmente trazer mais seguidores para o início da sua pousada, que pode ser também, tá, gente? Você pode fazer esse tipo de anúncio também para trazer mais pessoas, para criarem um relacionamento com você, preparar essa pessoa para virar um hóspede um dia, mas você também pode ter anúncios direcionados já direto mesmo para que seja uma venda, para você ter uma ação promocional, ter algum pacote especial que você está querendo vender, alguma coisa que você bolou aí na sua pousada. Então pense sempre em objetivo. A gente fala muito nisso na pousada, né? Qual que é o seu objetivo com a pousada? Quanto você quer gastar nas coisas na sua pousada? E com o anúncio é exatamente a mesma coisa. Mesma modalidade você vai aplicar nos anúncios.